Então, galera, faz muito tempo que eu não faço um vídeo de motivos, né? E hoje aqui o motivo, galera, que eu vou estar trazendo aqui pra vocês usarem é a Dark Blade, rapaziada. Faz muito tempo, né, cara, que eu não faço um vídeo de motivos, então nada melhor do que fazer da Dark Blade, que eu não fiz ainda. Antes de tudo, cara, pra você conseguir a Dark Blade, você precisa estar pagando ou enfrentando um boss Mihawk que é desconhecido, rapaziada. Ninguém ainda conhece esse boss e ninguém sabe se é possível mesmo matar ele, entende? Uma coisa, rapaziada, que eu tenho que falar pra vocês, tá? É que a Dark Blade, assim que você começa com ela, ela não vai vir tão poderosa, rapaziada. Porque lá no primeiro mundo, você consegue estar despertando ela pra V2, beleza? Então, se caso você comprar a Dark Blade e não tiver que nem a do vídeo, cara, vai lá no primeiro mundo e desperta ela, beleza? Desperta que eu falo, galera, é pegar a versão V2, beleza? Basicamente, cara, o primeiro motivo, galera, é que o C dela tira, como eu posso dizer, que, mano, Haki da Observação, entende? Isso é muito bom, galera, no PVP, tá bom? Porque sem o Haki da Observação, o cara vai tomar dano. Um exemplo. Se você conseguir acertar o C, tá? O X vai pegar na vida pura e você pode ver que é muito dano, tá, mano? É realmente cabulosa essa espada, galera. Outra coisinha também, galera, se você segurar o Z, tá? Você... Ah, depois que foi aquele estalo, não sei como eu posso dizer, aquela onda em volta de você, significa que o seu poder tá carregado ao máximo, galera. Então, mano, você vai seguir o poder, como você pode ver, tá? Eu vou esperar aqui descarregar, né, pra carregar de volta, pra me mostrar pra vocês que você não vai se você só apertar, olha. Você viu? Você não vai. Se caso... Então, cara, isso é muito bom pra combo, entende? Deixa eu tentar fazer um combinho aqui muito da horinha, tá? Você, por exemplo, começa aqui com a, né, com a Dougie. Você vai, segura e depois comba certinho aí. E aqui eu sou ruim, né, como você pode ver o que eu tô aprendendo ainda a combar. Nunca foi meu forte. Então, beleza, galera, vamos pro X agora, tá? O X, se você pegar, né, e segurar, vai chegar numa distância muito mais longe, tá bom, rapaziada? Vou mandar pra lá, olha. Olha até onde foi. Mano, olha isso, galera. Aqui, aqui, tá? Cara, é cabulosa essa sword, cara. Se você pegar o jeito no PVP com ela, galera, sério mesmo, você mata geral. Olha isso, agora até onde vai? Quase no mesmo lugar, hein? Uou, 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 que isso, que isso? Me falaram se segurasse e ia mais longe, hein? Vamos, vamos, vamos recapitular aqui, galera. Vamos tentar aqui, vamos segurar. Beleza. Ah, tá, eu acho que é eu que tenho aqui. Vamos ver. Hum, é isso, galera. Chegou mais longinho, né? O outro chegou mais ou menos aqui. Porra, não sei muito bem, não, se chegou mais longe ou não, mas eu fiquei sabendo que se segurar chega mais longe. Vamos tentar aqui de novo, o máximo, né? É, galera, eu acho que é tudo a mesma coisa, eu não sei de mais nada. Beleza, galera, esses foram os motivos, tá? E você vai falar assim, a Kuma, pra farmar com ela é bom? Ah, meu amigo, só um pouco, tá bom, mano? Só um pouquinho é cabulosa, rapaziada. Deixa eu juntar aqui todos, tá? Se você pegar uma Logia, cara, e ficar com a Sword na mão batendo, é uma ótima opção. Sem contar que ela vai combar com Buda, com tudo que você imaginar, Dark Blade funciona, sabe? É muito boa, galera. É muito boa. Você pode usar com qualquer coisa que você quiser, beleza? Basicamente isso. Deixa eu pegar eles tudo aqui. E olha isso, o ataque é tudo em área, olha. Cara, é realmente cabulosa, galera. Vale muito a pena cada centavo que eu paguei nessa Sword, tá? Atualmente, cara, a minha tá no Maestria 600, né? Só pra você ver, galera, realmente eu gostei demais da Dark Blade. Falo, cara, sem ela eu não teria ido tão bem no meu começo assim, tá ligado? Eu deixei o grau 1 dela, ficou um pouco mais forte. Muito interessante, rapaziada. Esse foi o vídeo, cara. Comenta aí nos comentários se você vai comprar ela, se caso não vai. Só pra mim ficar ligado. Qualquer dúvida, cara, comenta aqui que eu vou estar ajudando. Falou, rapaziada. Tamo junto.